Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostaria de falar na PatriRAM, mas não sei se tenho a liberdade para fazer as críticas que achar por bem, é este Instituto do Governo, porque o nosso Código Penal, no seu artigo 187, diz assim, ofensa ao organismo, serviço à pessoa coletiva. E o que é que diz este artigo? Diz quem sentir fundamento para, em boa fé, os reputados verdadeiros, afirmar ou propalar factos inverídicos, que apazes de defender a credibilidade, o prestígio ou a confiança que sejam devidos a organismos ou serviço que exerçam autoridade pública, pessoa coletiva, instituição ou corporação, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 40 dias. Muito bem, se eu cometer alguma gafe, mesmo que por ignorância, se fizer uma crítica que não agrade os responsáveis desta instituição, da Patria e Rame, estou sujeita, vejam-me lá, o paradoxo, a uma pena de prisão de seis meses. Bom, a minha pergunta é, como é que nós vamos exercer a nossa atividade dentro desta Casa, quando temos um Código Penal que nos pode mandar pela cadeia, por todas e quais quais as afirmações que eu possa fazer? E porquê que eu digo isto? Não, senhor deputado, ouça, ouça o que eu lhe vou explicar. Antes de mais, antes de continuar, gostaria de agradecer aos 16 democratas desta Casa que votaram contra o pedido de levantamento de imunidade e dizer que se eu, eu não gosto de falar em causa própria, mas isto é uma coisa que é de interesse comum. E este processo, e este processo não é um processo derivado da minha vida civil, é um processo derivado da minha vida política, da minha vida enquanto deputada desta Casa. Portanto, este é um assunto pertinente de ser abordado aqui. E este processo é um processo kafkiano, porque sou chamada a responder por um crime em tribunal, quando não cometi qualquer crime. Nunca sequer falei, nunca sequer falei. Senhor deputado, deixe-me terminar. Se quiser depois, pode-me fazer perguntas e pedir os esclarecimentos que achar por bem. Agora respeite-me e deixe-me falar, e deixe-me falar. No seguimento daquilo que o Estado vai dizer, tem que responder a tribunal. como se fosse uma criminosa, como quando nunca abri a boca para falar nem bem nem mal sobre a denunciante. Sou chamada a responder por associação, pelo crime, sou suposto crime, de terceiros. Se este não é um processo kafkiano, não sei o que é. Isto só tem paralelo na Turquia, na Coreia do Norte e na Venezuela. Se isto não é fascismo, eu não sei o que é fascismo. E depois, senhores deputados, o processo até pode não dar em nada, mas tem que gastar dinheiro para me defender. O meu nome em praça pública já fica manchado, já tiveram que levantar aqui a imunidade parlamentar. Vem responder por lá cá aquela palha. Que sociedade é esta, em que os deputados, os eleitos pelo povo, não podem intervir, têm que intervir com a gente. Muito obrigado, senhora deputada. Têm que fazer autossensura. Se o deputado de Gil Canha põe intervenção, tem a palavra.